Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, sejam bem-vindos ao canal Faça Tudo em Casa e hoje eu tenho uma receita muito especial que uma seguidora pediu para mim, é o seguinte, ela está com problema com gatos o gato do vizinho aí está indo na casa dela fazer o número 1, fazer o número 2, aí fica aquele cheiro ela já falou com o vizinho, o vizinho não quer nem saber, assim pessoal, eu tenho gato, tá certo? mas o meu gato ele não sai aqui de casa, então eu gostaria que as pessoas que tem gatos também respeitassem os vizinhos porque realmente é muito complicado, ela tem planta, então no vaso de planta fica ali o número 2, fica o cheiro do número 1 depois tem que limpar e acaba dando um trabalhão, ela quer alguma coisa para espantar para o gato não vir aí nos vasos dela na casa dela eu tenho uma receitinha que eu utilizo aqui, como é o teu gato, eu não quero que outros gatos venham aqui também porque acaba dando briga a essas coisas, tá? então se você quiser, você pode fazer aí que você vai ver que é bater e valer, tá bom? então primeiro, se você não é inscrito, né? clica no botão aí embaixo para você fazer a sua inscrição no canal e já deixa o seu like, tá certo? então vamos lá vocês vão pegar um recipiente, tá? esse recipiente aqui, ele é de 1 litro, eu vou utilizar os ingredientes aqui para 1 litro, tá? se você quiser fazer mais, aí você multiplica a receita, tá certo? então primeiro a gente vai pegar aí 1 litro de água, em torno, tá? de 1 litro de água tá isso, tá bom? agora o que a gente vai utilizar, no princípio, é o bicarbonato de sódio vou colocar uma colher aqui do bicarbonato de sódio muito importante, pessoal, é o seguinte essa receita aqui tem que dissolver bem, tá? todos os ingredientes tem que estar muito bem dissolvidos, tá bom? agora a gente vai colocar sal muitas pessoas falam, né? você já colocou bicarbonato, agora você vai colocar o sal, é a mesma coisa? pessoal, você tempera a sua comida com bicarbonato? não, né? então, só aí já prova que não é a mesma coisa, tá certo? então vamos lá uma colher de sal estou utilizando aqui a colher de sopa normal, tá? você vai colocar agora em torno de 100 ml de vinagre estou utilizando esse aqui, tá? 100 ml é copinho americano, tá? esses copinhos de bar, tá? não esqueça, pessoal se você gosta de receita caseira como essa, já clica no botão embaixo para você se inscrever para não perder nenhuma receita agora, o que eu utilizo aqui, ó isso aqui, tá? ácido ascórbico, tá? a famosa vitamina C efervescente, tá? se você tiver aí vai colocar uma pastilha vai deixar efervescer ela por completo, tá? enquanto ela está efervescendo para você acelerar o processo de mistura você vai mexendo justamente para dissolver obviamente, né? vai derramar, óbvio derramou até que pouco tá aí, já passou o efeito da efervescência efervesceu, pessoal pelo seguinte o bicarbonato aí em contato com o vinagre ele, a reação, né? faz essa efervescência tá certo? então está aqui depois que efervesceu depois que dissolveu todos os ingredientes, tá? ainda tenho aqui um ingrediente muito especial mas a gente vai fazer uma coisa antes primeiro vocês vão pegar um borrifador vão colocar esse conteúdo no borrifador esse meu borrifador ele tem 500 ml, tá? então essa receita aqui você pode guardar aí por meses, tá? que ela não perde o efeito vou colocar aqui em torno de 500 ml tá aí, 500 ml antes de fechar o borrifador eu tenho aqui uma arma secreta que a gente vai colocar aqui dentro vocês vão pegar apenas uma naftalina e vão colocar aqui dentro e agora sim você vai fechar está aí aí você me pergunta como que você vai utilizar isso daqui isso daqui, pessoal você vai utilizar aonde os gatos costumam ficar exemplo vaso de planta você não vai colocar na terra obviamente você vai colocar ao redor do vaso de planta então você vai criar um cinturão para esse gato não ir neste vaso de terra se ele está indo pelo seu quintal você espalha você vai borrifando assim pelo seu quintal ou na divisa com o seu vizinho justamente porque esse cheiro vai espantar qualquer tipo de gato o gato ele não vai conseguir fazer o número 1 não vai fazer o número 2 porque esse cheiro aqui não é nada atrativo para o gato inclusive ele vai até parar de ir no seu quintal por causa desse cheiro desagradável tá certo então se você gostou faça aí na sua casa que você vai ver que essa receita é bater e valer tá certo espero que vocês tenham gostado e chega de gato aí na sua casa um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau